Na casa da vovó e do vovô Pode tudo sim, com muito amor Pode dormir tarde, assistir televisão O dia inteiro jogar bola Até plantar no abacadeiro, brincar De se esconder Bola de sabão, bambolê Pode fazer guerra de almofar do travesseiro Pode se jujar até o golpe do chuveiro Pode brincar, trocar o macarrão por brigadeiro Eles sempre encheram você de mimos É hora de retribuir todo esse amor 26 de julho, dia dos avós Uma campanha das CDLs de Santa Catarina É hora de retribuir todo esse amor